Câmeras de segurança flagraram o momento em que uma cadela da raça Poodle foi furtada em frente a um pet shop no bairro Jardim Vetoraço, em Rio Preto. O animal pertence à dona do estabelecimento e costuma ficar no local durante o expediente. Nas imagens dá pra ver que um casal chega e começa a brincar com a cachorra. Em seguida, a mulher pega o animal no colo e deixa o local. O homem também sai correndo. Um boletim de ocorrência foi registrado e a Polícia Civil investiga o caso.